Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse sabonete cremoso, com apenas dois ingredientes que talvez você já tenha em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz e no final do vídeo eu venho mostrar o resultado final. Eu vou usar esse dovo porque é o que eu mais gosto, eu acho ele bem cheiroso e ele é bem cremoso. E o processo aqui é simples, a gente vai abrir e vai ralar esse sabão. Quanto menor for o ralo, mais rápido e fácil vai ser pra derreter esse sabão. Olha lá, ele é macio e é bem facinho de ralar. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar de ralar aqui e já volto com vocês. Sabonete ralado, eu ralei ele bem fininho pra ficar bem fácil, olha. Eu vou usar essa panelinha aqui de ágata, porque ela não pega cheiro, mas essa panela aqui é própria pra fazer sabonete. Mas pode ser a panela que vocês tiverem aí em casa. Então eu vou colocar aqui o meu sabão, o meu sabonete. E aqui nesse sabonete eu vou acrescentar 300 ml de água. Olha, 300 ml. E vou levar pro fogo até isso aqui derreter. E tanto faz, se é fogo alto ou fogo baixo. O importante aqui é ele derreter. E eu só vou mexer pra não grudar aqui no fundo e derreter por igual. Aqui como vocês podem ver, ele já levantou fervor, então eu vou desligar o fogo. Eu sempre tenho a mão um paninho pra me auxiliar. Olha gente, eu não sei se vocês conseguem ver, ainda tem algum gruminho. Como ele tá muito quente, esses gruminhos também vão derreter. Não tem necessidade de deixar o sabonete fervendo pra ele perder as propriedades dele. Então aqui a gente só vai deixar ele esfriar e eu volto com o resultado final pra vocês. Agora eu vou dar uma dica pra vocês. Eu deixei que isso acontecesse de propósito, pra eu mostrar pra vocês o que pode acontecer se você deixar o seu sabonete muito tempo, olha, esfriando. Ele vai endurecer, ele vai ficar um creme bem firme. Então agora vai dificultar pra colocar dentro dos frasquinhos, que já está higienizado. É um frasquinho que eu já usei, mas eu higienizei. Então pra mim colocar agora esse sabonete que já está meio durinho aqui dentro, dá um pouco de trabalho. Isso pode acontecer com vocês também. Mesmo que eu use um funil, dá um pouquinho de trabalho. Então o que eu posso fazer? Eu peguei 100ml de água fervendo e eu vou colocar aqui e vou misturar. Porque eu não quero que ele fique tão grosso assim. Porque conforme vai passando os dias, ele vai ficando mais grosso ainda, mais durinho. Então olha aqui, olha, eu não preciso levar no fogo pra derreter. Posso fazer aqui, ó, dentro da panela mesmo. E vocês vão ver que ele ainda fica consistente. Como eu coloquei 100ml de água fervendo, ele não ficou morno, mas ele não está tão frio como ele estava antes. Olha a consistência dele. Mas agora eu já consigo colocar nos frasquinhos. Vou colocar aqui pra vocês verem. Eu acho que eu não vou precisar nem desse funil. Porque essa leiteirinha tem um biquinho, olha. E eu estou fazendo sujeira aqui, gente. Vou colocar a minha válvula. E olha aqui, gente. Essa embalagem aqui, você pode colocar uma etiquetinha, um lacinho, uma pedrinha pendurada. E você pode até dar de presente. E esse é o resultado final do sabonete. Eu vou mostrar pra vocês agora o resultado. Olha, ele está bem grosso. Vocês viram que no começo eu coloquei 300ml de água. Depois eu acrescentei mais 100ml. E ele ainda está com essa consistência, olha. Se vocês quiserem ele um pouquinho mais grosso, é só não colocar aqueles 100ml de água. E nesse inverno é normal a nossa pele ficar um pouco mais ressecada. Então a gente precisa de um sabonete um pouco mais hidratante. E pra economizar, a gente tem essa opção, que é mais barata e dá resultado. E olha, ele não perde o poder de espuma. E nem de cremosidade. E o legal também é que você pode presentear alguém. É só caprichar na embalagem. Eu coloquei nesse frasquinho, coloquei duas fitinhas, uma florzinha. Se você colocar ele dentro de uma caixa, um saquinho, fica um presente feito por você. Bem original e tenho certeza que a pessoa vai gostar. Porque esse dovo, além de bem cheiroso, ele é bem hidratante. E como vocês viram, o sabonete fica bem cremoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!